Bolei um plano pra essa menina Hoje essa menina não escapa Se eu pegar ela me olhando no doce Não vai ter desculpa, eu vou chegar na cara Tudo bem? Boa noite Dá um corte, toma uma bala Que hoje tu dança com o céu no beca E quando a love bate tu senta na vara Boa noite, dá um corte Toma uma, toma uma, toma uma, toma uma, toma uma, toma uma, toma uma bala Que hoje tu dança com o céu no beca E quando a love bate tu senta na vara E quando a love bate tu senta na vara Desci agirinho mas ai, tequi não vi Mandela Brinca Bianca, ela brinca sentava em mim Depois ela sumia, falava de amor na minha cara Ela ria sentimental, ao mesmo tempo é fria Ia pra minha casa, voltava outro dia Vungo de safado, eu chamo de vadia Ficou com o ciúme da amiga Sofia Que sentou pra mim e falou que vicia Brinca Bianca, ela brinca sentava em mim Depois ela sumia, falava de amor na minha cara Ela ria sentimental, ao mesmo tempo é fria Ia pra minha casa, voltava outro dia Vungo de safado, eu chamo de vadia Ficou com o ciúme da amiga Sofia Que sentou pra mim e falou que vicia Esse rap é Guinho, é Maza e Tequi Nofy Mandela Tequi Nofy Mandela Tequi Nofy Mandela É um fiquinho só me agradam Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti